Fala, nação Tricolor! Como vocês estão com as novelas? Ai, dessa janela de transferência que já começou. Vem, não vem, um monte de nome. Ganso Hernanes, o cruzeiro que entrou em contato com os empresários dele. Cai cedo de novo, o Ezequiel Barco. Tem muito nome pra gente comentar. Vamos falar da entrevista do Raim, que comentou várias situações desde a possível saída do Rodrigo Caio, como que isso vai ser resolvido. Também falou do Jardim, das expectativas dele, do porquê o Jardim foi mantido. Falou sobre a situação da saída do Ricardo Rocha, da chegada do Carlinhos Neves. Enfim, também falou do orçamento. Agora sabemos quanto o São Paulo tem pra investir nessa janela. Foi uma entrevista bem bacana do Raim. Vamos falar do Marlos Moreno, que o São Paulo mandou uma proposta oficial pelo jogador lá pro Manchester. Só que já tem gente de olho no jogador, como sempre. Vou explicar o que tem do Ganso, que estão falando tanto do nome dele. Do Hernanes, tem chance dele vir, o que aconteceu a final com o Cruzeiro. Enfim, vou atualizá-los do mercado. Mas antes, faltam 100 pessoas pra bater 100 mil inscritos. Até o final desse vídeo, eu espero que eu já esteja comemorando a plaquinha no final deste ano. Então se inscreva no canal e compartilha aí comigo a sua opinião aí embaixo. Beleza? Fica aí. Gente, o Flamengo já passou por eleições presidenciais. A oposição virou situação, a situação virou oposição. Então tudo lá está mudando. O São Paulo estava ali de olho em dois nomes, né? Aliás, tem três mais ou menos negociações e andamento. Isso por quê? O Flamengo estaria interessado no Rodrigo Caio. Estava esperando essa situação pra ver se vai atrás do Rodrigo Caio. O Dorival indicou o Rodrigo Caio lá. O São Paulo também estava de olho no William Arão e no Marlos Moreno. Só que a situação do Marlos Moreno é diferente. Porque o Flamengo falou, ó, não vamos renovar com você empréstimo. Não tem mais conversa. Foi um ano aí que ele teve lá, uma passagem apagada. Oscilou bastante. O Flamengo decidiu não renovar. Então o contrato dele até 2021 é com o Manchester City. E o São Paulo foi lá e enviou uma proposta direto pro Manchester. Com muito cuidado e com muita pressa. Porque o Palmeiras já está atravessando a negociação a pedido de Felipão. Mesmo que não tivesse pedido do Felipão, o Palmeiras ia atravessar. Porque a janela de transferências agora é assim. Você gosta de um jogador, o Palmeiras já atravessa, faz leilão, infla os preços. Ou contrata só pra você não contratar. Agora é assim que está a janela. Enfim, o São Paulo mandou uma proposta de empréstimo de um ano pelo jogador. Eu já tinha falado no último vídeo que ele ganha na faixa de uns 200 mil por mês. Tá ok. Ele tem preferência pra ficar aqui no Brasil. Embora ele ache que os empresários dele acham que ele tem mercado na Europa. E que deve chegar alguma proposta pra ele. Apesar do ano apagado dele, oscilou bastante no Flamengo, né? Mas ele dá preferência pra ficar aqui no Brasil porque a família dele já gostou. Já tá morando aqui. É mais fácil, enfim, até se mudar e tudo mais. Aquele contratempo. E ele teve dificuldades nesse um ano de trazer a família pra cá. A filha dele nasceu lá. Ele teve alguns problemas no Flamengo, inclusive, pra conseguir trazer a família. Aí agora que ele conseguiu trazer, ele prefere manter. E é isso. O Palmeiras já fez uma... Já está elaborando uma proposta. Não fez ainda, mas já não sei o que irá fazer. Uma proposta também de empréstimo de um ano. E eles têm bom relacionamento pela... Pela contratação, não. Pela negociação pelo Gabriel Jesus com o Manchester. E vai fazer também a proposta de um ano de empréstimo. Vamos ver o que vai dar. Mas a proposta do São Paulo já está na mesa no Manchester. Galera, teve um evento da Fundação Gol de Letra do Raim. E ele esteve presente na Fundação, que é dele. E aí o pessoal comentou que foi cobrir. Aproveitou pra perguntar de janela, obviamente. Que, né? Estamos aqui, legal, serbento. Mas vamos falar de janela. E aí ele deu uma entrevista. Ele respondeu várias perguntas. Falou de vários assuntos. E aí eu vou enumerar os assuntos que o Raim falou. Tá aqui uma das frases dele. Falando que temos excelentes oportunidades. Falando da janela agora, né? Sobre reforço. Mas primeiro vamos falar de Rodrigo Caio. Perguntaram o que ele achou das declarações. E qual que era o futuro do Rodrigo Caio. A diretoria tratou as declarações do Rodrigo Caio como normais. Foi um desabafo de um jogador. Algo que ele falou porque ele estava sentindo. Mas entende que o momento agora pra ele é complicado. Porém o Raim falou o seguinte. Que vai sentar pra conversar com o Rodrigo Caio. Vai respeitar a história do Rodrigo Caio. Que tá desde os 12 anos de idade aqui no São Paulo. Falou que o Rodrigo Caio é um jogador nível seleção. Teve ótimos momentos aqui no São Paulo. Tem muita história aqui. Mas não é um jogador que você simplesmente descarta. Ele tem que sentar, conversar. Sem nenhuma perturbação de fora. Pra conseguir resolver na calma. E respeito até a história do Rodrigo Caio. Muito bacana essa postura do Raim. O Raim comentou que Rodrigo Caio, Cidão e Edmar são jogadores que ele não vai forçar a saída. Mas também se chegar a proposta devem ir embora. Também falou sobre o Ricardo Rocha. A primeira postura da diretoria era que viria alguém pra substituir o Ricardo Rocha. Agora eles já chegaram a outro consenso em uma nova reunião. De que o Carlinhos Neves vai assumir essa função no Ricardo Rocha. Passou o perco. Foi uma solução eficiente, mais barata até que eles acharam. O Carlinhos Neves já conhece o interno do São Paulo. Sabe como que funciona. Existe já uma confiança. Existe uma parceria. Ele disse que o Ricardo Rocha sai numa boa. Inclusive nos últimos dias conversa muito com o Ricardo Rocha. Todos os dias. Então que ele vai continuar ajudando de longe. É aquele papo que ele já sabe de que tá tudo bem. Foi isso que ele falou do Ricardo Rocha. E que o Carlinhos Neves fica no lugar. Galera pegou bastante no pé do Raim. Falando que o Jardini fez uma má campanha no São Paulo. Porque você sabe como são as perguntas dos jornalistas. Elas vêm da pior maneira possível pra embananar o cara. E aí falaram. Ah, o Jardini fez uma péssima campanha. Foi mantido. O que você acha? Ele falou. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro uma coisa. O Jardini não chegou a fazer uma campanha pelo São Paulo. Ele fez cinco jogos. Porque nós havíamos mandado embora o Aguirre. Então ele não teve tempo de dar a cara dele nem aos treinamentos e nem ao elenco. E falou assim, olha, é muito importante que ele chegou na Barra Funda em janeiro desse ano. Então ele já conhece toda a equipe, todo o elenco, o funcionamento do dia a dia. Como que é o método de trabalho do São Paulo. Já conhece a diretoria. Enfim, já conhece a raiz. Ele conhece por dentro. O ímpeto do São Paulo. Além do potencial, o Jardini mostrou muito o que ele quer. O que ele almeja para o ano que vem. E que isso se mostra muito nos dias a dia de reunião, de planejamento. Falando em planejamento, perguntaram para ele sobre reforços. E ele explicou, né? Que São Paulo tem 50 milhões de reais para investir nessa janela. 50 milhões. Parece muito, mas não é com esse mercado super inflado. Ainda mais com Palmeiras aí. E daí ele explicou exatamente isso. Que você tem que dar um jeito. Você tem que ser criativo para trazer bons jogadores com pouco dinheiro. Porque o São Paulo não tem um orçamento anual. Assim de, ah, então vou melhorar nas luvas, nas parcelas, no salário. Para conseguir atrativo para trazer jogador. Então você tem que fazer uma criatividade. Ficar atento no mercado. E ir barganhando. É complicada a janela para o São Paulo e para a maioria dos times. Então ele falou exatamente sobre isso. Temos excelentes oportunidades. Eles estão de olho no custo-benefício para fazer 50 milhões. Virarem aí mais quatro reforços. Que é o que o Raí promete. Porém, mesmo com essas dificuldades. Ele diz que vai trazer jogadores de alto nível. Vamos descobrir o que será o alto nível da diretoria do São Paulo. Medo. Mas vamos torcer que seja altíssimo nível, né? Perguntaram para o Raí. Porque agora ele completou um ano frente à diretoria. Faz exatamente um ano. Dezembro do ano passado. O ministro Pinotti estava deixando o São Paulo. Depois de dois anos de passagem aqui. Quase três. E o Raí estava assumindo a diretoria. Em janeiro e depois veio o Lugano. Ricardo Rocha. Enfim. E ele falou. Olha, eu sinto que evoluímos nesse um ano. Evoluímos. Dizer quatro para campeão no primeiro turno. Ele acaba frustrado. Ele sente que quer mais. Poderia ter sido melhor. Mas ele fala que sobre ser campeão. Para um time ser campeão. Ele tem que aumentar cada ano a probabilidade de ser campeão. Porque você nunca tem a certeza de que será campeão. Ele acredita que em 2019 a probabilidade de São Paulo será cada vez mais alta. Será muito maior do que em relação a 2018. Que 2018 já foi maior do que em relação a 2017. bota probabilidade maior em relação a esses dois anos. E daí ele fala que não tem como prometer um título. Mas que ele promete que vai melhorar as probabilidades do São Paulo. O Raí também comentou de um jogador. Que eu já vou dar a notícia e falar o que o Raí comentou. Que é o Caicedo. Já falamos dele aqui no programa. O pessoal perguntando dele de novo. Porque tem nome que é sondado. Daí volta. É exatamente São Paulo se mexendo. O problema ou não problema. É que cada ano de São Paulo que sonda. Sai na mente que foi sondado. Eu não gostaria de... É que a gente tem que dar a notícia depois que ela é veiculada. Eu não gostaria que isso acontecesse. Eu prefiro quando de surpresa chega aquele cara que ninguém ficou sabendo. E aí não tem leilão, né? Mas vamos lá. Vamos falar do Caicedo. O Caicedo colocou nas redes sociais dele. Umas postagens que a imprensa lá do Equador está achando. Que é como se fosse já gratidão. Beleza. Um adeus para a torcida. Adeus para o clube. Ele que também oscilou lá com a torcida. Ela teve bons e maus momentos nesse ano. E daí ele começou a seguir as redes sociais de São Paulo. A galera foi lá no evento Fundação de Direito e perguntou. Rai, o Caicedo agora está seguindo o São Paulo. O que você acha disso? Ele falou. Ah, mas isso não significa que o cara veio. Pode ser que sim. Pode ser que não. Ele não negou e não disse que sim. Aí ele falou. Ele seguir as redes sociais não significa que tenha uma negociação super avançada. Mas ele também não negou que tenha uma negociação. Bacana, Rai. O Caicedo, essa informação toda do Caicedo, é o segundo jornal equatoriano, tá? Primeiro foi um jornal que eu esqueci o nome. Mas eu chequei antes de falar o nome. E não é. É o segundo jornal que coloca o Caicedo no São Paulo, lá no Equador. Esse é o Equagol. O nome do jornal. Falou que estão em conversas avançadas. O Caicedo, esse ano, em 44 jogos, fez quatro gols. É esse o Caicedo. E está em conversa com o São Paulo. Vamos descobrir aí no decorrer da semana se realmente tem ou não a ver. Ele começar a seguir as nossas redes e essas postagens que ele está fazendo, se realmente é uma despedida. Galera, vou falar de Hernanes. Hernanes, toda vez que vem aquele nome. Será que volta o Profeta? Será que não volta? Eu adoro falar do nome dele, mas vamos lá. A situação de Hernanes na China ainda é a mesma. Tem contrato, tem mais um aninho e meio de contrato. Não está livre para assinar. Salário continua alto. Enfim, mas o Cruzeiro está recebendo proposta aí pelo Tiago Neves. E aí está, provavelmente vai sobrar um dinheiro aí. E eles acham que o Hernanes tem todas as características para substituir o Tiago Neves de maneira igual ou até melhor. Até hoje, esse ano, acho que não foi o ano do Tiago Neves. Mas ok. E aí eles entraram em contato com os empresários do Hernanes para fazer uma proposta. E eles usaram como base o salário que o São Paulo pagou para o Hernanes em 2017. Que não foi total, né? A gente pagou só uma parte do salário do Hernanes e o resto ficou lá para o eBay. E aí eles fizeram uma proposta de salário maior do que aquela e foram saber de, enfim, sondar a situação contratual, se dava para vir, enfim. Só que aí eles ouviram do empresário que nem vai ter negociação, nem vai começar a conversa. Porque se um dia conseguir voltar para o Brasil, se conseguir ter uma conversa sobre o empréstimo para vir para cá, o Hernanes só quer vir para o São Paulo, a preferência é para cá. A não ser que o São Paulo falasse não quero, aí o Hernanes quisesse muito voltar para o Brasil, ele pensaria ir para outro time. Essa é a notícia. Cuidado com o que sai por aí de, ah, a Profeta está voltando, não sei o quê. A notícia é essa. O Cruzeiro entrou em contato, não deu, o resto continua tudo igual. Pode ser que sim, pode ser que não. Nada é impossível. Mas as chances não são altas, beleza? Outro jogador sondado pela diretoria, saiu lá fora primeiro e depois, ele saiu aqui na imprensa brasileira, é o Ezequiel Barco. Ele que foi destaque na final da Sul-Americana para o Independente. E agora ele está jogando lá nos Estados Unidos. E desde julho ele está afastado lá. Uma história aí que ninguém sabe direito dizer o porquê. Por ato de indisciplina, há seis meses ele não joga, o status dele atual é fora do elenco. Pois é, seis meses, desde julho. E aí nessa situação toda, ele quer uma promessa, 19 anos, era para estar deslanchando. O pessoal começa a querer sondar e saber qual é que é. Enfim, ele foi vendido por 12 milhões de euros em janeiro desse ano. E ele tem contrato até 2021. Então ele não está livre de contrato. Tem que entrar em contato. Quando o São Paulo liga para sondar é para saber mesmo. E aí? O cara está afastado? Mas tem interesse de empréstimo? Tem interesse em vender? A multa está quanto? Comprou por X? Vai por quanto? Enfim. Foi sondado não significa que está vindo. Agora resta saber se São Paulo ouviu coisas boas ou não do outro lado da linha. E se vai querer fazer proposta. Mas é um jogador que foi sondado. Vou pedir para colocar o vídeo dele e do Caicedo aqui embaixo, se vocês quiserem ver. O Caicedo já rolou na semana passada. Mas a gente coloca de novo. Gente, agora finalizar falando do Ganso. O Ganso que estava lá no... Primeiro ele foi para o Sevilha. Teve aquele monte de problema. Vai voltar? Não vai voltar? Toda a janela. Enfim, o exemplo do ano passado. Julho desse ano. Toda vez a mesma coisa. Agora parece, informações do Jorge Nicola, de que ele pode voltar para o Brasil nessa janela. Sim. A motivação dele estar rescindindo o empréstimo dele com o Amens é exatamente o São Paulo. Informações do Jorge Nicola, quem tem muita preço. O Ganso ficou esses últimos dois anos relutando com a ideia de entre a janela, sair da janela, poder voltar para o Brasil. Ele queria se firmar lá na Europa, ficar de vez. Também levou a família para lá. Já estava tudo certinho. Ele não queria sair de lá. Aí desde aqueles problemas que deram em janeiro desse ano, o Sevilha começou a tentar forçar, ó, abrir mão da multa, que a gente faz o destrato. O Ganso falou, não, vou abrir mão da multa, a gente tem que entrar num acordo. Não entraram em acordo, fez o empréstimo para o Amens da França. Jogou pouquíssimo, foi seis vezes titular, saiu do banco oito vezes. Não está lá na, quando ele chegou na Amens, o presidente de lá chegou a falar que ele era o maior reforço da história do clube. Aí pensava que ele ia se, tipo, arrasar. Enfim, não é isso que está acontecendo. Está oscilando lá também. Não está sendo titular. Complicado, hein, Ganso? Complicado. Olha os táxis que o cara conseguiu. E aí o empresário deles já está tratando a rescisão do empréstimo. Pode ser que ele pinte no São Paulo. Ele confirmou, ele, Ganso, confirmou que em julho desse ano o São Paulo entrou em contato tentando trazer na metade desse ano para compor elenco. E aí não deu rolo, ele foi tentar jogar lá na França. Está voltando e aí tem chance de vir para o São Paulo. Santos e Grêmio também tinham entrado em contato na última janela. Vamos ver se eles vão inflacionar o mercado, o que vai acontecer, né? Tomara que não venha o Palmeiras flacionar, porque eu não confio muito no Ganso. Mas beleza, essa informação tem enquete aí embaixo que eu vou pedir para deixarem. Você seria a favor do Ganso de volta? O que você achou da primeira passagem dele? Tem espaço para ele aqui? Ele dividir a responsabilidade com o Nenê, que foi o jogador que mais atuou titular pelo São Paulo em 2017. Então eu vou pedir para o Rafa colocar aqui embaixo a enquete sobre o Ganso. Se você gostou da primeira passagem dele? Se você acha que tem espaço aqui para ele ao lado do Nenê, né? Vai compor elenco junto, vão dividir a responsabilidade de criar no São Paulo. Pense bem. Tiveram, eu não sei, acho que o Santos oscilou, o Santos, o Ganso oscilou muito, né? Teve época da passagem dele que ele teve na alta e teve época que ele teve na baixa. Oscilou bastante. Dá umas dúvidas aí. Deixa aí embaixo seu comentário. O que você acha? O Ganso voltaria? É um bom reforço? Resolveria o problema no nosso meio? Esse é o... Enfim, Libertadores, né? Planejamento de Libertadores. Espero que esse seja o pensamento do São Paulo. Diga se o Ganso pode ajudar no planejamento de Libertadores do São Paulo. Galera, última notícia. Reinaldo... Vamos falar desse assunto. Reinaldo recebeu o prêmio do Mesa Redonda, do Gazeta Esportiva, como melhor lateral esquerdo do Brasileirão do ano passado. Daí ele foi receber o Miller, que deu o troféu pra ele. E ele agradeceu o troféu, mas falou que ele virou o ano frustrado, porque fez um bom primeiro turno, provavelmente pelo primeiro turno que ele ganhou esse troféu, né? Mas que o segundo turno frustrou muito ele, que ele acreditava no título, que ele sai frustrado, mas que fica de aprendizado pro ano que vem. Cara, se esses jogadores jogarem com o tamanho da frustração que eles dizem que estão, tem que sair um título ano que vem, porque olha, toda vez que vai falar com qualquer jogador, vocês podem reparar essas matérias pré-férias e tal, todos estão frustrados. Então, se em 2017 pra 2018 eles falaram, não, vamos jogar com alma porque a torcida abraçou a briga, aí eles chegaram a um auge e deram uma rateada, espero que agora tenha servido de lição pra trazer um caneco, porque ninguém merece. Mas parabéns pro Reinaldo, que foi eleito o melhor lateral esquerdo lá pela Gazeta Esportiva. Outro que tá fazendo campanha pra ir pro profissional é o Pedro Bortoluso. Ele que passou, ele disputou a Série B pelo Paraná, teve passagem pelo Guarani e agora venceu aqui o brasileiro de aspirantes pelo São Paulo. E aí foram entrevistá-lo e tudo mais, ele fez nove gols, esse brasileiro agora, pelo aspirantes do São Paulo. Ele falou que tava querendo um espaço na Barra Funda, tá querendo um espaço no profissional, que é o que ele almeja agora pro próximo ano. Vou deixar uma enquete, vou pedir pra colocar em vídeo, vocês respondem se acham que ele tem espaço profissional ou não. Ele já atuou em dez oportunidades pelo profissional, uma dessas foi com o Jardim e agora contra o Vasco, entrou ali rapidinho. Vocês podem deixar, vai dar uma chance pro menino, não, traz gente de fora e presta o menino pra trazer mais experiência, faz com ele igual fez com o Elinho, com os outros garotos que colocava ele no sub-20, sub-20 já não dava a prioridade dele, mas colocava ele no aspirantes pra jogar e depois coloca no profissional e aí o menino vai tendo essa rodagem e pegando experiência, enfim, vocês respondem aí embaixo. Hoje é segunda-feira, o último vídeo subiu na sexta, acredite que entre quarta e quinta já tem outro vídeo atualizando vocês de mercado e vendo o que que anda, porque principalmente ali no Flamengo, do Ilhan Arão, o que que vai andar de novidade nesse lado aí. Hoje é segunda-feira, tá começando a coisa a pegar, beleza? Beijo pra vocês, muito obrigada a todos vocês que estamos batendo 100 mil inscritos. Fiquem ligados lá no Instagram do SPFC.net, que é arroba SPFC Terra, que eu tô colocando sempre nos stories vários grupos pra quem quiser receber as notícias do mercado em primeira mão pelo SPFC.net, beleza? Então fica lá nos stories que sempre vai ter o link dos grupos. Beijão, até o final da semana. Tchau. 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 Tchau.